E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas aqui da Loja do Profissional e hoje vamos falar sobre um tema que se você pesquisar na internet vai ver que há diversos produtos e misturas caseiras para limpar. Além de perigosas, poucas fazem a remoção total da sujeira. Estou falando da limpeza de azulejos de banheiro. Então fica aí no nosso tema de hoje que está imperdível. Antes de mais nada, se você chegou agora no nosso canal, já se inscreva que a gente está sempre atualizando com conteúdo bem bacana com muitas dicas úteis e importantes para vocês. Também não esqueça de deixar aquele like caso goste do nosso vídeo, combinado? Agora vamos lá ao tema do nosso vídeo de hoje. Azulejos de banheiros precisam de limpeza constante, pois acumulam muita sujeira, bactérias e até mofos. Além de ficar com um aspecto feio, o acúmulo de água e sujeira pode causar a queda dos azulejos. Mas calma, antes que isso aconteça, vamos te apresentar os produtos corretos e te ensinar como aplicar de forma correta, deixando seu azulejo novo novamente. Para facilitar o processo de limpeza dos azulejos de banheiro, o mais importante é criar uma rotina de manutenção e ficar atento às sujeiras que forem aparecendo. Não há necessidade de limpá-lo todos os dias, basta fazer a aplicação correta do produto e ir limpando sempre que o aspecto for mudando. Neste caso, não precisa esperar a sujeira acumular. E aí eu quero apresentar para vocês dois produtos. O primeiro é o Yellow Pining. Um detergente desengraxante da Spartan foi desenvolvido para pisos e paredes e remove sujidades como fuligem, óleos, graxas e gorduras sem agredir o meio ambiente. E como esse produto funciona? Olha só, esse produto pode ser diluído em água na proporção de até 1 para 200 com ação desengraxante e até 1 para 400 como detergente de uso geral. Aplique o Yellow Pining sobre azulejos e deixe agir por 5 minutos. Esfregue a superfície com um pano, esponja ou escova. Temos esse suporte Limpa Tudo da Bralimpia. Ele vem com 3 fibras, tanto para uso geral, limpeza macia e limpeza pesada. Após a esfregação, enxague completamente os azulejos com água em abundância. Além disso, o produto permite altas diluições em água, tornando-o muito mais econômico, mantendo um ótimo desempenho na limpeza, além de apresentar um agradável aroma de pinha. O segundo produto é o Clean by Perox, da Esparta. Produto desenvolvido para limpar, desinfetar e alvejar. Elimina até 99,99% das bactérias e por ser um limpador e conter peróxido de hidrogênio, garante uma única operação, limpeza, alvejamento, desinfecção e neutralização de odores. E como esse produto funciona? Ele age nas moléculas de gordura e oleosidade, quebrando as partículas menores, tornando mais fácil a remoção da sujeira. Após cumprir sua função, o peróxido de hidrogênio se transforma em oxigênio e água e não deixa resíduo do produto no azulejo. Daí, é só remover as sujidades sólidas, como pó e areia. Após aplicar a solução do Clean by Perox na diluição recomendada, deixe agir por 5 minutos. Esfregar com o auxílio de pano, esponja, escova ou fibra. Enxaguar a superfície com água limpa. Você pode também utilizar o suporte Limpa Tudo, como falei anteriormente. Todos esses produtos precisam passar por diluição. Por isso, fique sempre atento a qual finalidade você quer usar esse produto. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link dos produtos. Lá você tem acesso a mais informações sobre aplicação e uso. É isso aí, pessoal. Se você tem alguma dúvida de produtos e sobre a sua utilização, deixe sua pergunta aqui nos comentários desse vídeo, que poderá ser tema do nosso canal. Fiquem de olho nos nossos próximos temas, já ativem o sininho e se inscrevam. Assim, vocês não perdem nenhum tipo de conteúdo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.